Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estamos mais um dia no csgo.net. Estou hoje aqui no Discord com o Selin, o Oliver e o Gadão, quer dizer o Todão. Dá um oi aí pessoal. Dá um oi. E mano, hoje estamos aqui com 142 dólares que o Selin depositou aí para a gente profitar na conta do Selin, cara. Ele vai abrir 70 dólares, a gente vai abrir 70 dólares. Então cara, Selin, começa a escar o lembrando a vocês, código AMIGO, né Selin? Depositou com código AMIGO, bem top. Oi Selin? Então, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Selin, cal é sua, 70 dólares, seu. Abre... Vou começar arriscado, hein? Abre duas lula. Tá, porra. O cara quer ripar já de começo, cara. Mano, podia vir 80 dólares, duas, né? Será? Ai Selin. Meu Deus. 24 dólares, o Selin está querendo deixar para mim. Desce, desce. Lembrando que ele ganhou 40 dólares de bônus, guys. Então ele já... Se nem que ele gastou, foi só o bônus, cara. É, rapaz. Abre essa raça, três. Ela vem a faricervis, eu penso. Vamos ver. Se fica... Se fica... Nossa. Ah, ó. Nossa. Tá, seis dólares. Pagou. Pagou um centavo, caralho. Pera aí. Tem... Ah, já é bom. Ah, bumbum. Ah, bumbum. Quantas? Duas. Vira aí. Capa. Tem nove dólares. Tranho, né? Nove e noventa e um. Ó, deu bom, hein, mano. Tomicaloid, trinta e cinco doll, Capa. Cinco, seis, sete, quarenta... Ah, deu ruim. Dez doll, Selin. Luke. Luke, duas? Duas. Vai melhor abrir a Isamu. Isamu, Isamu. Isamu, duas. Duas, Isamu. Mano, eu lembro da Isamu vinha para ir certo, hein, cara. Ah, é? Um jack. É, led glass. Podia vir 14 dólar, hein, pra você dar uma recuperada aí. Tá feio. É, oito dólar, nove. Pagou. Tem dois dólares e vinte e um, Selin. Abra, esse é o anaral. Vai vir, mano. Uma Dragonfire, confio. Confiante. Pagou. Profite. Três e alguma coisa. Ah, não. Veio, ela veio do treinão de guerra. Beleza, guys. O Selin com 70 dólar fez 41, ele perdeu 30 dólar. Não foi tão legal, mas vamos dizer que foi o bônus aí que ele pegou, né. Então, agora vamos nossa vez, Selin. Posso lá? Vai lá. Manos, a gente vai profitar agora na conta. Selin com 70 dólar, eu quero fazer 100, beleza. Então, vamos começar um pouquinho, try hard. Vou começar com a mil spec. Porra. Aí, eu vou pegar essa Glock aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui, essa daqui, essa daqui. 93 centavos vai virar 3 dólar. Beleza, God. Aí, temos 69. Eu vou 3 Eco Force Buy. Vamos ver. É, tem uma MP9 Bulldozer, capa. Hum, deu ruim. Veio 3 por cozão. 68 centavos e veio... 39. Tá bom. 65 dólar. Eu vou abrir agora uma de 10. O que vem, o que vem, o que vem, o que vem. Ah, não, passa. Passa, 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 passa. Passa. Nossa senhora. 88 centavos. Mano, tá dando ruim. Abriu uma caixa. Eu acho que tem que abrir demais, cara. Deixa eu tentar um negócio antes. Uma fênia rápida. É, tá dando ruim. Ei, Selin, você acha que foi arrisco? Arrisca, pô. Não, mas... Confia? Duuuu, caralho. Confio, confio, vai. Ai, meu coração. Sempre que eu abro 10 de Sakashi, vem 15 grenade pra mim, velho. É, moça aí em cima. Não é meio aquilo dali, não. Eita, porra. 2, 4, 1, 7, 2, 1, 2, 8, 2, 3, 37. Nossa, deu ruim. 1,91, deu ruim, mano. Fiz o mesmo tanto que o Selin, calma aí. Calma aí. Passa, passa, passa. Mano, 70 dólares. 70 dólares. 70 dólares. 70 dólares. 70... Tá bom. Mano, temos quantos? 90 dólares. Depositou 100. Não tá ruim, não. O contrato errasou. Não tá ruim, não. Dá pra gente recuperar esse restinho aí. Não foi tão ruim, não. Vou falar pra vocês. 3 dólares. Deu 2. Beleza. 51 centavos. Selin, eu confio ainda, hein. Como veio uma hiperbicha ali, vai vir uma hiperbicha aqui, ó. Ruim foi porque a gente perdeu o bônus, mas o bônus é aquilo, né, mano? Não considera o bônus profite, cara. Já falei isso pra vocês. O bônus é só pra ajudar a chegar no valor depositado. Então, mano, 15 centavos. Então, mano, 15 centavos e moramento, velho. 15 centavos e vai vir, velho. E vem? Quase. E aí, Selin? 90 dólares. Deixa eu ver. Vamos tirar algumas coisas aí. Bora. Só pra lá. A Elite Build. Tira aí. Solicita. Elite Build. Alp. Alp. Vou dar de presente aí pro inscrito seu aí. Pode. Ó. Essa umpa é linda, você tem? Ah... Tira aí, tira pra mim também. Solicita. Só falar o que você quer tirar. E o confio se vendeu o resto é pro militar. Calma aí, deixa eu ver. Quer tirar essa MP5 aqui, 8Dol? Ah, tira essa MP5 aí, tira. E essa MP4 de 8? Não, essa daí vamos deixar aí. Deixa essa daí. Você tem USP? Você tem USP? Eu jogo de P2000. Tem essa daqui, ó. Bonitona. Tira essa daí, a P250 também. Tá. O resto pode ficar. Vai vender o resto? Pode vender. Tenta fazer um aprimoramento lá. Tá. Calma aí, Anderson. Ah, o P5 não tá vindo. Vai aceitando isso. Leandro, deixa eu aceitar aqui. Aceita aí, que eu morro. É que você mexer, eu vou acabar deslogando. A Alp veio pouco usada, 8Dol vale. Veio mais cara. E veio 2 adesivos, 2016? Veio. 2017. Ok, então eu vou adesivo carinho. Veio 50, não tá mais cara. A M4 veio bem desgastada, 12 dólares, 19. Não, sou o estádio novo. Não sou o estádio novo. Não veio legal não, beleza? Beleza. E a Hyperbiche veio 9, veio cara. Vitória de guerra, veio mais cara. A Hyperbiche é esse valor mesmo. Beleza. O site tá hoje, né? É. Tá. Esse daqui vai me dar para trocar. Beleza, o que você quer aqui? Pega pra mim uma... Ah, você já viu de IP2000. Olha o que tem, vai olhando. Olha essa IP2000. Nossa, essa daqui é linda, hein? Essa daqui é linda. O problema é que a gente já pegou uma, né? Ah, mas você vende a outra depois na Steam, sei lá. Ah, você pega... Eu tô sem groc, vê. Olha o gloc aí. Aí, ó. Nuclear. Sem groc. Glock, gloc, gloc. Você é qual das duas? Qual das duas? Tem aquela lá embaixo lá também, vermelhinha. Qual? A direita ali, ó. Ah, que é essa? Não sei. Qual é a mais bonita? Essa daí ou a... Eu acho que é a vermelha. Essa daqui vai vir fodida. Eu prefiro a verde. Vai vir pouco usada. É. Ah, tira a verde, então. Eu preferi a rebelde, mas fazer o quê? A rebelde eu já tive uma. Não gostei muito dela fora do jogo, não. Chegou outras aí, mano. Não fez barulho. Mas chegou mesmo. Ó, pouca usada, 4,30. Veio mais cara também. Tá tudo mais caro. É... Corticeira. Tá bem, campo? 3,25. Era 2,20. Veio mais cara. Desgastado. Mano, acho que tô achando que eu vou aceitar isso aqui, velho. Por causa do adesivo? Não sei. Vamos esperar. Vamos cancelar, velho. Cancel e solicita de novo. Pra ver o que vem. Certeza que o resto vai querer vender, Sany? É, vamos fazer o seguinte. Tenta o aprimoramento lá com alguma coisa baratinha. Prata... Qual? Ah, tenta com essa russpei. Tenta com essa russpei. Vai, fala o que você quer pegar aqui. Certa que o teco é lindo, hein? Ah, o problema é que eu não jogo com essa porra de teco peco. Scout? Pega essa scout aí. Tenta pegar essa scout aí. Ah, não. Drolo. Vamos tentar mais um. Se der ruim, sai daqui. Scout, eu de novo. O que você acha dessa ovo aqui, Sany? Vai, tenta aí. Deu bom. Meu Deus! Ah, tá. Solicita já pra gente. Vou solicitar. Pedra, eu conheço você daqui. Você acha bonita? Não, não me interessa não. Espera aqui, ó. É linda. Vai, pera. Tenta pegar essa. Eu acho que é quando o Todd dá a calca e dá ruim, hein, cara. O resto aí a gente vende aí. Tenta pegar alguma coisinha. Tá, veio a Glock de 731. É um pouquinho mais cara. Beleza. Beleza. Não, veio um pouquinho mais... Ah, já foi. Esse custo tava barato. Vai vender tudo mesmo? Certeza? Eu acho. Deixa eu ver. Solicito a Aug. Solicitei a Aug. Tem uma outra Aug aqui. É uma Mi 4. Uma essa daqui. E essas duas aqui. Eu acho que você pode vender, por favor. A cal é sua. 37 dólares. Vamos lá. De três... Pisa morra. É, eu vou passar uma calzinha depois que eu vou passar uma cal bem barata. Ó, eu fiz 50, você fez 40, hein. Então, dois foi ruim nessa daí. Esse papo pode vir ao meio final, hein. Olha, mano, 55 dólares. 55 dólares, 734. Filho. God demais. 25 dólares. Mano, é uma cal. Minha cal, velho. Um jeca. Encoxete é dois. Essa daqui é quantos? É ruim. Minha cal tá dando ruim. Vai, Sely. Você. Desce, desce. Vê quanto é que tá a Bitcoin pra mim. A like, a like, a like, a like, a like. Bitcoin tá 1,49. Abre a like lá. Abre... Dois likes. Dois cortes. Um painel. Ah, pode pagar, Sely. A foguzinho 10. A, V1. Vamos fazer um controlinho com esses pequenos aqui? O que você acha? Pode. Beleza. 4,64. E veio... Ah, mano, que isso, velho. Fazer um pulmonamento água com a 12. Vamos aqui, Sely? Abre 3, aí. 3. Uma faquinha com 1,49, hein? Pô. Deu bom, hein? Deu bom demais. Você passa. Deu bom. Deu bom. 6,49. Quer abrir mais? Abre 5, aí. Abre 5. Manel Revolution. Opa. Já pagou. O mínimo pagou. Nossa! Filho! Respeita! Que pariu, parceiro. Respeita, filho. Minha calma falha. 69. Respeita! Caralho. Eu acordei até minha irmã que tá dormindo lá. Só pra você ter ideia. Respeita. Desculpa, Priscila. O que que eu tava falando desde o começo do vídeo? Vai vir uma hipermite de 70 dólares. Você lembra o que eu falei? Abra uma semana, não, aí. Se você tem um centavo. Beleza. Pode seguir a calda, Todd? Opa! Mostra que você não é azarado, Todd. Mostra que você é o bravo. Aí vem uma skin de um centavo, tá ligado? É, Todd. Você chamou, você chamou. Não ia vir essa. Você chamou. Vai, Todd. Escolhe uma skin. Todd, vai. Recupera pra gente, Todd. Escolhe uma skin aqui que vai vir com 10%. Escolhe. Ó, M4. Magnésio. Aí vem com 10%. Lá em cima. Ah, é. Ah, quase. O Todd realmente é o azarado, guys. Tinha quebramola. Tinha quebramola. Ô, mano. Faz o seguinte. Faz o seguinte pra mim. Já solicita já essa M4. Vou solicitar. Antes que eu vendo. Basta pro moramento pra faca. Mano, nós vamos ver quantos a gente saiu no final, hein? Foi 500 pontos que ele foi depostado. Um pouquinho mais de 500. Vamos ver aqui. Solicitei M4. Vamos procurar essa daqui também. Essa desert strike é lindão. Não, e ela tá no estado bom aí. Sim. Chegou a AUG. Testada em campo. O God. Veio mais cara. Veio mais cara? Veio mais cara. Um dólar mais cara. Filho. Guys, eu abri. Até hoje eu abri caixa em 27 pontos de inscrito. Eu profitei em 25 e repei em 2. Tô quase invicto. Me respeita. Me respeita. Quem não segue minha cal tem que se fuder. Brincadeira, hein, guys. Tô brincando. Pá, pá. Tô brincando. Ah, M4 eu vou puxar de novo. Tomara que peça pra trocar. Ah, pediu. Aí, Céline. Ó, tem uma M4 linda. Tem uma P250 linda. Cara, tu só tem skin linda aqui. Essa busqueou a 0. A FAMO. Olha. Essa Headline. Qual é o... Ela deve vir o quê? Bem desgastada. Bem desgastada. É um veterano de guerra. É um veterano. É um veterano. É um veterano. Vamos ver aqui. A Headline pode vir o aguarda de teste. É profite, hein, cara. Vamos tentar? Ah, tenta aí. E a FABLO, seu stack é como que chama? A que é da Prisma 2, ó? Não, eu também ia ver ela, mas... Ó, quer essa igual aqui? Ela é linda. Não, já tem. Eu tenho uma já, Panda. Quer saber? É, FABLO, tem um personagem. Você quer? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma aí. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Qual? Ah, puxa o personagem pra mim, então. Tá. Mais alguma coisa que você quer? Que você não tem? Não, nada daí já me interessa, mas não. Vende, por favor. Tá, beleza. Calma aí. Vamos primeiro tirar. Headline veio testado em campo, 14,95 dólares. Mano, de 11 dólares veio 15, cara. E tem gente que fala mal do site ainda. A HyperBeast de 81... De 69, ela veio 81 dólares. Mano, só a HyperBeast é quase o depósito dele. Vocês têm ideia disso? A outra de 14 veio 15,70, mais um dolinho. Tem gente que fala mal do site ainda, cara. Porra, velho. Beleza. Tem uma solicitação lá, ó. Não, não. Tá, o que você quer aqui daqui agora mais? Daí já não me interessa mais nada não, mano. Vamos vender tudo e... De certeza, são 14 dólares. Nossa. Beleza. Sua calma. Eu vou... Gente, abre 3 bitcoins lá. Vê o preço que ela tá. Tá em 49. Tá, não pode abrir 3. O resto aí é seu pra você abrir o que você quiser. Não. É uma calminha ou uma calcinha. O que ela é sua, o resto. Ai, pensa para no hidropone. 2,31. Quer que faça o contrato com esses três? Faz aí, faz o contrato com esses três. Tá, não pegurei, velho. Vamos recuperar esse daqui que a gente perdeu. Foi quantos que a gente perdeu? Foi 3 dol? Isso. Foi lá em cima do negócio, 3 dol? Aqui, ó. Vamos pegar esse personagem, é bonitão. E assim, é o brinde, hein, guys. Amigo do código do mês aí. Esse é o... Aí, ó. Brinde do código amigo, mais um personagem aí. O personagem sempre vai ter que estar subindo de preço, tá, Selin? O personagem é sempre vai ter. Quem já tiver, já tira aí, ó. Eita, pô. Já fala, chegou já. É a Jato. Clicou, chegou. Esse personagem foi quantos? Esse personagem foi 2,54 e a gente tirou por 2,23. Mano, é só profite aqui no CSGO.net, não tem como. O site já te dá dinheiro de graça, ele te dá bônus de graça, tá ligado? Minha cal agora. Mano, minha cal. Minha cal. Minha cal. Uma Buzzkill de 100 dólares. Ou uma Guardian. Hum, deu ruim. Não deu ruim. Aí, aí... Ó, Oliver, ó, Oliver, tá aí? Ó, Oliver, tá aí? Oi. Dá uma calma aí, Oliver. É, uma Playstation 2. Playstation 2, God. Uma... Tudo aí, Goofyry. Qual a sua calça, Selin? Ferver, drink, velho. Ou, Toddown, vai, Toddown. Depois é o Toddown. Deixa eu ver. Vem, dedão, vem, dedão, vem, dedão, vem, dedão, 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 dedão. Um Bitcoin. Bitcoin? Lata, lêmpada. Quê? Que que eu falei? Lápida... Lápida lenta, velho. Que que eu falei, velho? Caralho, tô dormindo pouco mesmo, caralho. Meu Deus. Mais um de 70. Ai, quase. E, manos, 3.38, posso finalizar, Selin? Pode, finaliza aí. Mano, vou finalizar com o drop mais lindo que vocês já viram na vida de vocês, cara. Só... Sorriam e acenem. Sorriam e acenem. Me respeita, filha. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Calma aí. Não é não, Todd? Isso aí. 10 centavos. E a gente vai ganhar isso aqui pra finalizar. Ai, deu ruim. É, hoje não foi nos upgrades. Pera aí, tem um... Pode gastar, Selin? Pode. Mano. Ô, X-Dogger. Manda pra gente uma Camalion. Chamillion. Devei uma luva, tá ligado? Eu ganhei a chanthia. Selin vai ficar me devendo a vida, capa. Ah, um dólar. Ou não. Tá, Selin. Temos... 9 e 77. O que você quer daqui? Um pior que daí. Não me interessa nada, Fanda. Quer vender de novo? Vende tudo aí, vende tudo. Dá 5 Bitcoin. Chegou. Você conta que dá. Vê que tá. O meu personagem? Verdade. Ih, ele veio mais caro. Vem mais caro. Mano, vem tudo mais caro. Tá ligado? Vem tudo mais caro. 20 centavos mais caro. De 20, 20 centavos, tá ligado? É. 5, 20 centavos, né? Nem centavos. É centavos. Cent. 5? Abre 5. Bora lá. Mano, vai vir agora uma P250 See You Later. De 14 doll. É Hyper Beast. Passa. Passa. Foi pronto. Vai sim. Vamos abrir mais uma? Rápida? Vai. Mano. Vai. Glaze. Eita. E aí, Selinho? Será? O que você quer fazer? Vende, abre de novo? Faz o que? Cara, vende e abre de novo a Bitcoin. Abre 3 agora. 3? Beleza. Aí, esses dois dollinhos aí, você vê o que você faz aí. Fazer uma flip conforme. Deixa eu se cuidar, né? Tá. Vou vender, tá? Mano, 3 e 4. Guys, 3 e 4. Eu quero finalizar bem, mano. Deixa eu puxar uma cal aqui, velho. Peraí. Ô, gringo. Capa. Não é que esses caras falam que eu pego a formação do gringo? Vamos pegar 3 aqui, velho. Ô, gringo. Porra, capa. Se foder, mano. Milingue. Milingue. Qual das 3? Ah, Zimov. P90. Uma P250, 19 doll. Foi o Selinho que dropou a Alper aquela vez, não foi, Selinho? Não, eu peguei P250. Teve algum inscrito que dropou uma Alper aqui, acho que foi o coach. É, mano, nos ripamos. Guys, vamos ver quantos que a gente saiu aqui da conta do Selinho. Lembrando que a gente depositou 100 dólares. Nunca conte com bônus, aí eu já falo pra todos vocês. Sempre fica atento, sempre conte com o depostado. O bônus é pra você ajudar a chegar no valor. Nunca tente pra optar em cima do bônus, senão você vai ripar, né, Gabi? Vamos ver aqui. Manos. Temos... Um personagem de... 9,16. Mais... Um personagem de 13,28. Mais... Um M4 de 78 reais. Mais... Um M4 de 405 reais. Só aqui. Já deu o depostado. Mais... 73. Mais... 23. Mais... 36. E mais... 16. Mais... 21. Isso que eu tô... Não tô arredondando. Mais... 47. E mais... 37. Então, guys, hoje nós profitamos 258 reais na conta do Selinho. E aí, Selinho? Pô, eu gosto demais. Segue a caldo do Pandão ou não segue, Selinho? Segue. Segue a caldo é muito boa, cara. É difícil de profitar, Selinho? Não é difícil, cara. É só fazer o básico. É o básico, cara. E retirar o profite e não vender. Exatamente, guys. Mano, segue a caldo. Quem quiser ajuda pra abrir caixas e vem no Discord aí, mano. Tá todo mundo aí, todo dia abrindo caixas aí. E, guys, é isso. Profitão na conta do Selinho aí, velho. Bem nice. Se alguém quiser que eu grave na conta, é aquilo. Se eu ripar, acontece, mas... Até hoje, de 27 contas que eu abri, né? Acho que essa daqui foi 28. Essa daqui é 27. Foi 25 profit e 2 rip até hoje. E 2 rip. Um rip foi na conta do Todd e o outro foi na conta do próprio Selinho. Então, tipo... É difícil. Quantas vezes eu já abri na sua conta, Selinho? Ih, diversas vezes, cara. E sempre profitou. E só uma vez só. Somente uma vez. E mesmo assim não riepei, né, cara? É, tirou algumas coisas. Então é isso, guys. Beleza. Valeu. Falou. Deixa o like, se inscreve. Utiliza o código amigo aí pra ganhar uns 35% de bônus, né? Aí você coloca o nick CSGonet aqui no nick igual o Selinho, tá? Aí você vem em bônus aqui, ó. Você vai ganhar 15% a mais 50%. Ou seja, se você quiser que nem o Selinho aqui, que depositou aqui 98, ou ganhou 146, cara. Tá ligado? Então, mano, é muito bônus, cara. 50%. Se você depositar mil dólares, você ganha 500 dólares de graça. São dois mil reais, cara. Dá pra você vir aqui, ó. Abre três caixas de facas e você com três facas de graça, cara. Mano, é muito bom. É isso, guys. Valeu. Algum arrecadinho, Selinho? Oliver, Tchuck, Tchuck, ô caralho. Não, não, tranquilidade. Selinho, Oliver, tuadão? Tranquilo. É nóis, valeu.